Olá, estamos de volta com o Alerj Debate, conversamos hoje sobre o sentimento definido como definhamento, que nos ajuda a entender o mal-estar em tempos de pandemia. Carla e Fabiola, eu queria fazer uma pergunta para a Carla, o que é ser um experto em felicidade interna bruta? Adorei esse nome, quero entender como é que é isso. Ah, é ótimo falar sobre isso, porque o nome é muito bonitinho, parece uma coisa bonitinha, mas não é. Na verdade, felicidade interna bruta é um indicador proposto, inclusive com apoio da ONU desde 2012, como um eventual substituto para o PIB. Então, a ideia é que a gente tenha um indicador que avalie a evolução das nações para além do PIB. Obviamente, considerando a economia, porque a gente depende, inclusive o bem-estar social depende da economia, mas que esse indicador seja tripartite. Então, ele tenha uma avaliação da economia através do PIB, do bem-estar social e da preservação ambiental. Hoje, essa conversa está muito mais fácil, mas eu confesso para você que nos últimos anos falar sobre isso era muito estranho. No momento que a gente tem aí, começando a chegar no Brasil a questão dos critérios ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, tem ficado mais fácil falar. O PIB nasce no Butão, que é um reino perdido lá no Himalai, entre a Índia e a China, que é um país muito pequeno, que tem uma cultura budista muito sugêneres, mas é um país. Então, a ONU, ela apoiou a implementação na primeira década do século XXI do PIB, no Butão, para também poder ter aí um laboratório para verificar como é que isso ia se desenvolver e tem se desenvolvido muito bem por lá. A expectativa é de que a Nova Zelândia seja um próximo país a adotar algum indicador parecido com o PIB. Muito bacana isso, é muito interessante. E você ter trazido essa questão da ONU já adiantou um assunto que nem estava na pauta, mas que eu queria trazer aqui para discutir com vocês, porque eu lembrei que, há alguns anos atrás, foi apresentado, no Senado Federal, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional que garantia o direito do cidadão brasileiro à felicidade. Foi uma proposta apresentada pelo ex-senador Cristóvão Buarque, acabou sendo arquivada porque ele não se reelegeu, então o mandato dele acabou, arquivaram essa proposta de emenda constitucional. Como aqui na Alerja somos uma casa de leis, então eu já fui buscar esse assunto que tem a ver aqui com a nossa realidade. Sendo uma proposta de emenda constitucional, ela precisa de uma votação grande, dois terços, pelo menos na Alerja é assim, não sei se no Senado é também. E eu lembro que, na época, a imprensa foi até um pouco irônica em relação a essa proposta do ex-senador Cristóvão Buarque. Mas, se a gente pesquisar um pouquinho, a gente descobre que existem países em que a Constituição fala em felicidade. E aí eu peguei num artigo na internet, eu achei aqui algumas que eu achei muito interessantes. Por exemplo, controlar a economia para segurar a felicidade, a lei da Nigéria já atrela direto à economia. Estimular a coexistência feliz, uma lei da Tailândia. Então, assim, não é uma ideia totalmente fora da realidade, né? E aí fica a dúvida. A lei consegue garantir felicidade? Fabíola, o que você acha? Eu acho que a gente está caminhando para que a saúde mental seja mais respeitada no mundo inteiro. Eu acho que isso é, por exemplo, em Harvard, o curso mais procurado, a matéria é felicidade. Ela tem uma fila de mais de cinco anos. E o título da matéria, em Harvard, é felicidade. Então, a gente vem de gerações pós-guerra, né? Você tem os baby boomers, que foram gerações pós-guerra, que elas vieram o quê? Eu tenho que juntar. Se eu acabei de vir de uma guerra, eu tenho que juntar para ter esse controle, provisão, né? E aí isso era o quê? Fabricar, fabricar, fazer, vencer, controle, segurança. E a gente foi deixando de lado essa parte de saúde mental. A gente tinha, quando eu me formei, imagina, psicóloga, era literalmente isso, era coisa de maluco. Hoje você tem um discurso completamente diferente, até de pessoas de gerações passadas. Isso é o quê? Isso é aquela... Existe a pirâmide das necessidades de Maslow, que lá embaixo na pirâmide está necessidade fisiológica, né? A gente vai comer, beber, dormir. Depois tem as necessidades sociais, que são as pessoas com as quais eu me... Eu tenho relações, meus amigos. E lá na terceira, essas necessidades psicológicas. Como eu vou me sentir, o meu bem-estar, o propósito pelo qual eu estou fazendo tudo isso aqui. O que eu estudei? O que eu vou fazer com o dinheiro que eu ganhei? Então, eu acho que o caminho, né? E aí tomara que isso chegue no Brasil realmente, porque a gente tem um discurso muito aberto no Brasil de liberdade, mas, na verdade, se eu for pegar os padrões aqui, os padrões são bem arcaicos de lei. A nossa Constituição, ela é bem defasada, né? Ela é completíssima, mas é bem defasada. E tomara que isso chegue, que essa onda, a onda de saúde mental, eu acho que já chegou. Pessoas que não têm acesso estão procurando assistências de trabalhos sociais. E que isso vai virar lei, eu acho que é o movimento do povo, eu acho que faz com que essas coisas apareçam lá em cima também. E vai ser muito bom isso acontecer. Obrigada, Fabíola. Carla, queria retomar um pouquinho o que você falou no primeiro bloco, né? Da situação muito ruim que a gente está, né? A gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma crise financeira, a gente tem pessoas passando fome, é uma situação muito crítica, né? E me dá a impressão que esse desamparo faz com que a gente sinta mais infelicidade, né? Mais dificuldade de se sentir bem, de se sentir um bem-estar. O que você acha sobre isso? Eu concordo, sim. O desamparo é um estado humano, né? A sensação de desamparo, ela vai perpassar a nossa existência, porque imagina que a gente não sabe de onde veio, não tem certeza de para onde vai, e a gente vive na superfície de um planeta que flutua num cosmos infinito. Então, quando a gente vive uma vida quase que apenas auto-centrada, a possibilidade de a gente entrar nesse estado de desamparo é maior. Parece que é muito bom cuidar apenas de si, mas de fato efetivamente não é. A hora em que a gente consegue escapulir um pouco dessa sensação de desamparo, e tudo isso não é absolutamente pensado, a gente está podendo refletir sobre isso aqui, mas na vida a gente não pensa, é quando eu me conecto com algo maior do que a minha existência pessoal, individual. Então, quando a gente se conecta, por exemplo, falando do fato do Brasil retornar para o mapa da fome, da gente ter, enfim, mais de uma centena de milhão de pessoas em segurança alimentar, que são consequências da pandemia, mas já vinham também crescendo, é importante que a gente use das capacidades pró-sociais que todo ser humano é dotado. Isso é a questão da conexão com o outro, a gente tem capacidade biológica para exercer. Muitas vezes a gente se desprende dessa capacidade, a gente se volta muito para a gente. E aí tem uma questão social que também vai influenciar. Então, se eu quero me sentir melhor diante da dor que eu assisto, no sentido de não prestar assistência nas coisas que eu vejo, o melhor caminho é eu me mover, é eu sair de um estado empático, que é muito importante, que é conseguir entender o padrão de sofrimento do outro e entrar num estado compassivo, que fala do quanto eu consigo me mobilizar ou articular soluções para aliviar o sofrimento das outras pessoas. Então, um caminho é sim me cuidar, obviamente, ter todos os cuidados do ponto de vista de proteção da minha saúde. A gente tem um outro problema muito grande, que é o medo da escassez, que também vive conosco, vive nas nossas casas, vive com as pessoas que a gente ama. Então, o cuidado com os recursos, se a gente tem recursos, como a gente gerencia esses recursos, mas de que forma eu toco a vida de outra pessoa para além de mim mesmo. Isso aí vai falar muito de um conceito de felicidade, que é o conceito que, para mim, é estrutural, que é a eu da hemonia. Que isso aí a gente vai ter que voltar lá para a Grécia Antiga e chamar Aristóteles, mas a ideia de que a vida significativa, ele não vai falar dos prazeres, ele vai falar da vida significativa vivida a partir da expressão das minhas virtudes para além de mim. Então, me conectar socialmente, me conectar com quem necessita, mesmo que seja uma pessoa no sinal, no caminho que eu faço de casa para algum lugar, isso é capaz de deflagrar em mim uma percepção de bem-estar subjetivo. É impressionante isso, né? Mas eu também tenho visto muitas pessoas dizerem, por exemplo, que pararam de ler notícia, porque as notícias estão trazendo muita angústia, muito sofrimento. É válido isso também, você se distanciar um pouco dessa realidade que está sendo dura demais? Eu acho que as notícias passaram um pouco do limite, né? Eu acho. Eu, para pacientes, por exemplo, com cidadinalizada, uma das recomendações é literalmente essa. Pare de ver oito horas por dia o mesmo assunto rodando em espirais e veja uma hora. Por quê? Porque a gente está numa conexão tão grande de globalização de informação que, realmente, você tem como ver oito horas de notícias e ver notícias do mundo inteiro não repetidas do mesmo assunto. Isso, para a nossa cabeça, o que faz? Ele liga o sistema humano que a gente tem, que é de luta e fuga. Então, você fica stand-by, alguma coisa vai acontecer. As pessoas falam assim, não, mas uma informação não vai me influenciar assim. Eu falo, vai, querido. Quando você vê um filme triste, você chora por quê? Porque o nosso cérebro é estimulado com coisas que a gente consome. Então, como a Carla falou, essa felicidade, eu acho fantástico trazer essa realidade da psicologia positiva, porque uma parte de alguns profissionais que não são psicólogos pegaram recortes da psicologia positiva e venderam como se a psicologia positiva fosse o easygoing, como se fosse aquela felicidade absoluta. E, ao contrário, é a luta que você vai ter que fazer para você literalmente minerar os momentos de felicidade que já existem na sua vida e que é muito pouco provável que você aproveite eles, porque a gente fica focado no quê? Naquele grande evento que deixou de acontecer, naquela grande coisa que a gente não pode fazer agora na pandemia, e a gente perde esses micro-momentos que vão de quê? de um trabalho que eu consegui entregar, mesmo estando dentro de casa com um monte de filho me chamando, isso é felicidade, isso é mérito. Então, a gente fala, ah, não, mas isso aqui, se eu estivesse lá, eu estaria fazendo o melhor. Não, você está fazendo o melhor que você pode. E também o que a Carla falou a respeito de quê? De propósito, de sentido. Tem um autor fantástico, que é o Vitor Frankl, também, que fala muito respeito de sentido, que é o quê? Para que a gente está passando por tudo isso? A gente não tem resposta. Para que eu juntei dinheiro? Para que eu quero juntar dinheiro? Porque eu tive filhos, porque eu construí uma casa. Hoje em dia, eu estou vendo um recorte muito grande de pessoas sem sentido de vida. A vida não tem uma coisa maior para acontecer. E a gente sem sentido, a nossa vida perde sentido. A gente não tem porquê. E para a gente terminar aqui, para a gente fechar, é possível medir a felicidade de uma população? Existem populações mais felizes do que outras? O brasileiro sempre foi visto como um povo muito feliz, muito alegre. É possível. Não existe métrica perfeita. Então, se alguém disser, esta é a forma perfeita de medir felicidade em qualquer âmbito. Por exemplo, no trabalho, que hoje é uma grande onda da questão da felicidade e do bem-estar no trabalho. Não existe métrica perfeita. A gente tem um padrão sendo utilizado também desde 2012 pela ONU, que gera um relatório mundial da felicidade, e que vai fazer uma composição com vários aspectos diferentes. Do PIB per capita, porque, de novo, a economia é fundamental para o bem-estar. A expectativa de vida no nascimento, práticas de generosidade. Então, a pergunta que é lançada nesse relatório, quando eles fazem, a Gallup faz a coleta de dados no mundo todo, é, você fez algum tipo de doação no último mês? Então, doação de recursos, doação de trabalho voluntário. Então, como estão os seus afetos positivos e negativos? E isso dá para a gente aí um termômetro. O Brasil tem caído. Ele caiu de 2015 para 2021. Ele saiu da 15ª posição, perdão, 6ª posição, para a 35ª. Então, a gente tem experimentado essa queda. Há quem olha, e aí vai depender de como a gente olha, porque a gente está falando de 145, 150 nações. Então, a gente está ali em 35º. Mas é muito importante a gente entender o porquê que o Brasil tem caído. Eu vou só deixar um ponto importante, que é a confiança. O elemento que mais cai no Brasil é a confiança nas lideranças, de todas as naturezas de liderança. Confiança entre as pessoas. Existe uma correlação positiva direta entre confiança e felicidade. Isso em empresas, por exemplo, mas também nas nações. Então, a gente tem sim... A ciência conseguiu desenvolver formas da gente ter pelo menos indicadores que vão direcionar um pouquinho o olhar para como é que está o bem-estar, seja ele subjetivo ou psicológico das pessoas. Obrigada, Carla. Obrigada, Fabiola. Foi ótimo. Obrigada também a você que nos acompanhou para rever este ou outro programa da TV Alerje. Acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho